Exatamente, Clebson. Infelizmente, como você disse, na semana de comemoração do Dia da Mulher, mais um caso de violência doméstica. Infelizmente, a gente já vem noticiando aqui no Jornal de Picos muitos casos semelhantes. Desta vez, o caso aconteceu na cidade de São José do Piauí, onde um rapaz que, segundo ele, viu a namorada o traindo, se sentiu aí no direito de agredir a namorada. Agrediu a moça com vários socos, inclusive arrastou ela pelos cabelos, pelo asfalto. Clebson, quem traz mais informações sobre essa violência é o delegado Rodrigo Moraes. Vamos ouvir a fala dele. Na quarta ocorrência, foi uma violência doméstica. Um rapaz que completou a maioridade. Quanto menor, era menor infrator, quanto mais. Tinham nove atos infracionais em seu currículo. Atos infracionais que iam desde crimes, condutas equiparadas a crimes contra o patrimônio, como violências domésticas diversas. Desta feita, ele disse aqui na delegacia que flagrou sua namorada o traindo. Ele não aceitou e partiu para a agressão. Deu socos no rosto da sua namorada e arrastou a sua namorada pelo asfalto. Foi preso e nós arbitramos uma fiança também de R$ 13.020, uma fiança mais salgada, para que a gente possa repreender com mais veemência a violência doméstica. Eu acredito que esses casos de violência doméstica, pela questão endêmica e rotineira, nós temos que pesar mais a mão. Já ouvimos a vítima, a vítima confirmou todas as agressões, disse que tinha um relacionamento de oito meses com o agressor, e que era rotineiro as práticas de lesões, ameaças. Infelizmente, Clebson, mais um caso de violência doméstica registrado aqui na região de Picos, dessa vez foi na cidade de São José do Piauí. Obrigado. Obrigado.